A visita do navio de apoio logístico Jacques Chevalier ao Rio de Janeiro O Brasil está recebendo a visita do navio de reabastecimento da maria francesa, o Jacques Chevalier O primeiro de quatro navios contratados para serem construídos nos estaleiros Ficantière e Chantier de L'Anne-Plan-Clique O navio foi batizado com o nome de um importante engenheiro naval francês, Jacques Chevalier Ele foi um pioneiro do campo da propulsão nuclear para submarinos franceses E assumiu o papel de delegue general para o armamento de 1986 a 1989 Entregue ao setor operativo em 18 de junho de 2023 O navio já passou por operações de reabastecimento em pleno mar Com porta-avios nucleares Charles de Gaulle e com a fragata de defesa aérea Chevalier Paul Segundo os construtores, navios dessa classe combinam nos seus 194 metros de comprimento E 31 a 1.000 toneladas de deslocamento completamente carregado Características de transporte e transferência para outras embarcações Tanto de cargas líquidas, diesel, querosão de aviação, água doce Quanto sólidas, peças de reposição de emergência, alimentos e munições O chevalier possui uma boa capacidade de defesa com canhão Stalys Nexer Raptifier De 40 milímetros localizados na proa e polpa do navio, como podemos ver E dois sistemas Simba Mistral Mk3 para defesa antiaérea de ponto Com dois mísseis cada O navio está enfrentando agora a sua primeira implantação operacional no Atlântico e no Oceano Índico No Rio de Janeiro, seguirá para a Cidade do Cabo, na África do Sul E depois o navio retornará para o seu porto na França No final do ano, na cidade de Toulon Por hoje ficamos por aqui pessoal Não esqueçam de curtir o vídeo, inscrever-se no canal E clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos Obrigado 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 Obrigado